Estamos chegando aqui na ilha do Paquetá. Eita, coisa linda! A galera junto! Eu consegui a vida até ela confessar sem ganhar né. Marcinho, eu tô final, eu só ia pra lá que ela tava. Cada dia que eu não gosto que eu tava, eu tava e morria de lá. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava na vida, tava dando porrada. Eu me plorei, eu me plorei, eu me plorei. Ela me matou com a unha. Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro. Pobreio, eu me plorei, eu me plorei, eu me plorei. Não me manda embora. Só preso na sua vida, eu só liberdade. Vai ter que me aceitar de volta. Ah!